Novamente o Brasil assistiu a um episódio de violência envolvendo crianças em ambiente escolar. Dessa vez a tragédia aconteceu em Blumenau, Santa Catarina. Quem está acompanhando o caso e traz os detalhes da barbárie cometida na creche Cantinho Bom Pastor é a repórter Franciele Bach. O espaço que seria para ser de brincadeiras, amizades e aprendizado se tornou um cenário de um crime. Na manhã desta quarta-feira, um homem armado com um machado invadiu uma creche municipal na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí de Santa Catarina, e matou quatro crianças e deixou outras cinco feridas. O ataque ocorreu no Centro de Educação Infantil Cantinho Bom Pastor, localizado no bairro da Velha, região leste da cidade. Durante a coletiva de imprensa feita na tarde de hoje pelas autoridades, o clima era de tristeza e indignação. O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirma que o atentado foi um caso isolado. Prévia realizada por mim, pelo Raites e por todos os delegados e profissionais que lá estavam, indicam que é um fato isolado, não tem relação com outras práticas criminosas, e não é um fato coordenado, seja por jogo, seja por rede social, seja através de conversas e negociações entre criminosos. Nesta quinta-feira será feita uma reunião com todos os diretores das creches, escola municipais e estaduais, das unidades públicas e privadas da cidade, com o objetivo de direcionar algumas estratégias sobre a volta das aulas após o atentado. Amanhã, às oito e meia, no Teatro Carlos Gomes, nós teremos uma reunião fechada com os diretores das nossas unidades municipais, educação infantil, ensino fundamental, da mesma forma com os diretores da rede estadual e também da rede particular, para que nós possamos delinear algumas decisões, para que nós possamos conversar a respeito desse momento trágico que, infelizmente, a nossa cidade viveu. O tenente-coronel do 10º Batalhão da Polícia Militar, Márcio Alberto Felipe, afirma que a instituição está buscando reforços para garantir a segurança na retomada das aulas na próxima semana. Somos parceiros de todas as instituições, dos nossos representantes políticos, para que a gente possa ter melhorias, inclusive na legislação penal, que pode, eventualmente e efetivamente, retirar essas pessoas de circulação. O suspeito é natural do Paraná, tinha 25 anos e já tinha passagens pela polícia por briga em casa noturna, posse de drogas, dano ao patrimônio, além de ter esfaqueado o padrasto e um cachorro no ano passado. As vítimas foram encaminhadas aos hospitais da cidade. Elas têm entre 3 e 5 anos de idade. Uma já recebeu alta e as outras devem ser liberadas amanhã. Outras 4 crianças não sobreviveram ao atentado. Tudo muito chocante. A gente faz contato ao vivo agora com Blumenau Santa Catarina. A repórter Franciele Bach chega ao Jornal da Manhã com as atualizações sobre o caso. Franciele, bem-vinda. Apesar da notícia, as crianças foram veladas já nesta quarta-feira mesmo e hoje, quinta, devem ser enterradas. Quais as últimas informações? Um trauma bastante difícil de ser superado, não? Bom dia, Adriana. Bom dia, Tiago. Isso mesmo. As 4 crianças que tinham entre 4 e 7 anos de idade, vítimas desse atentado que aconteceu ontem na creche que tinha um bom pastor aqui em Blumenau, aconteceu ontem. Então, foram veladas. O velório começou na noite da quarta-feira e o sepultamento dessas vítimas está marcado para hoje. Já as 5 crianças que ficaram feridas estão bem, elas devem ser liberadas logo ao longo dessa quinta-feira. 4 delas estão internadas no Hospital Santo Antônio, que é referência em atendimento pediátrico no Vale do Itajaí. E uma estava no Hospital Santa Isabel e teve alta ainda ontem. Até também, na noite de ontem, correu uma vigília em frente à creche. dezenas de pessoas se reuniram para rezar as minhas velas, prestar a última homenagem às crianças que não sobreviveram, Adriana. É muito, muito triste a situação toda para a cidade, para o país, também para os pais, os responsáveis, os funcionários da escola particular. A gente acompanha tudo com muita comoção. Agora, Franciele, segundo a polícia civil aí de Santa Catarina, de Blumenau, as autoridades, elas vão apurando. Se há mais envolvidos no crime, chegaram a levantar essa hipótese. Há informações sobre as investigações? Quais são? Bom, hoje o suspeito vai ser interrogado pela polícia, vai ser feito também um exame toxicológico. Segundo o homem, ele já planejava esse atentado há uns três dias. Ontem, logo após o ataque, ele foi até o batalhão da polícia militar de Blumenau, se entregou. Ele também já tem passagens pela polícia, Adriana, por posse de drogas, briga em casa noturna, tentativa de homicídio. Ontem também, durante a coletiva de imprensa realizada na prefeitura de Blumenau, o delegado geral da polícia civil aqui de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, ele afirmou que esse atentado foi um caso isolado, pontual, e que não tem relação com outras práticas criminosas, que não é um fato, né, coordenado por um jogo, ou rede social, ou então essas conversas ou negociações entre criminosos. Hoje também vai ser feita uma reunião, né, com os diretores das creches, escolas municipais e estaduais, tanto das unidades públicas, quanto privadas, né, da cidade de Blumenau. Essa agenda vai ser entre o município, junto com a Secretaria de Educação aqui do estado, com o objetivo de direcionar, né, algumas estratégias sobre a volta das aulas após esse atentado. A Polícia Militar também aumentou, né, ontem em coletiva, que vai ter reforços, né, na questão de policiamento a partir aí da próxima semana. Adriana? Franciele Bach, a pergunta agora do nosso comentarista Cristiano Vilela. Cristiano? Franciele, um bom dia pra você, uma satisfação pra você, apesar do tema, um tema tão triste pra todos nós, Franciele, muito se falou num primeiro momento sobre a existência de algum jogo, né, de que estaria participando essa pessoa, depois se veio a dizer em contrário de que seria um fato isolado. Existe já essa convicção que de fato foi um fato isolado. surgiram desde ontem uma série de relatos envolvendo jogos em uma série de cidades do Brasil, o que acabou até levando muitas pessoas a uma situação de pânico, até por conta do ocorrido. Procede algo nesse sentido? De fato, foi alguém, foi uma situação isolada? Como está avançando as investigações nesse sentido? É, o que a gente tem de informação mesmo, né, foi a partir da coletiva de imprensa que ocorreu ontem na prefeitura e segundo o delegado, né, geral da Polícia Civil, é que é um caso isolado. Ontem, obviamente, né, pelo caos que se transformou na cidade, tanto com a questão da imprensa, né, circulando ao redor ali do ocorrido, do fato, né, na creche, muito se falou, realmente, né, houve esse tipo de conversa, mas é fake news, né, não procede, não tem algo nesse sentido, não foi uma informação oficial divulgada. O que se tem, de fato, é inconsistente, é que seria um caso isolado e que o homem, né, o suspeito, estava já planejando há três dias. Então, nenhuma informação, além dessa, repassada, né, pelas fontes oficiais aqui de Santa Catarina. Franciele, agora a pergunta de Amanda Klein. Franciele, bom dia. Talvez seja um pouco prematuro para afirmar tudo isso, mesmo por parte da investigação, porque, certamente, os celulares ou qualquer outro dispositivo eletrônico desse criminoso serão investigados, né, para saber se havia algum tipo de participação dele em algum fórum de deep web ou algum ato violento, algum grupo de ódio ou extremista, coisa assim. Mas, além disso, tem o fator, esse fator contágio que eles chamam, porque, afinal de contas, semana passada a gente teve aquele caso horrível também na Vila Sônia, um adolescente matou uma professora, feriu outros e, logo depois, alguns ataques que foram desmobilizados, identificados pela inteligência policial. Há uma preocupação aí, também, em Blumenau, em Santa Catarina, com possível contágio, contaminação, que outros ataques desse tipo possam acontecer e que iniciativas, que providências as autoridades estão tomando nesse sentido, se é possível afirmar. Bom, o que foi também comentado ontem, né, nessa coletiva, é que algumas ações já estavam sendo previstas antes de ocorrer esse ataque, né, também ontem se falou, né, obviamente, que se espalhou, até por conta do pânico que causou aqui na região do Vale do Itajaí, que outras cidades, outras escolas estariam, possivelmente, recebendo esses ataques, né. Rapidamente, a polícia militar se manifestou, dizendo que não procedia, né, logo já disparou isso para a imprensa também, a qual fez o seu papel, né, divulgando essa informação, exatamente para manter tranquila a população, que era, né, de fato, um caso isolado, conforme já afirmado pela Polícia Civil e pelo delegado-geral, né, da Polícia Civil de Santa Catarina. Obviamente, né, que a gente fica atento, né, tanto à imprensa, né, quanto às autoridades, prova disso que hoje vai ser feita essa reunião, né, em Bumenau, tanto com as escolas municipais, estaduais, da rede pública e privada, com o objetivo de ver como vai funcionar a partir da semana que vem esse retorno às aulas. As escolas, né, municipais das cidades vizinhas, como Gaspar, Indaial, Timbó, Balneário Camboliu, cancelaram as aulas, né, para essa semana, ontem já haviam cancelado, hoje então cancelado também, com o objetivo de prestar esse apoio à Bumenau e também, né, de pegar essa orientação tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil para os próximos passos e de como agir, né. A gente já vê uma movimentação também bem grande nos municípios vizinhos, né, de que forma a garantir a segurança, né, para as crianças e para os adolescentes nas escolas. A gente vê uma grande movimentação também nessa parte política, né, já vendo possibilidades de projetos, vídeo monitoramento, segurança armada, muito se fala, né, nisso agora, desde o ocorrido de ontem, tanto na Assembleia Legislativa quanto nas câmaras municipais aqui das cidades vizinhas. É preciso que esse retorno aconteça com segurança, uma vez que esse homem pulou o muro da creche fazendo uso de uma machadinha, um caso absurdo, matou pelo menos quatro crianças, além de ferir outras. Francielle Bach segue em contato com a gente por aqui, qualquer novidade só chamar, a Jovem Pan segue acompanhando a tragédia na creche em Blumenau, Santa Catarina. Francielle Bach